Nada é tão esclarecedor como o aconchego do teu abraço Teus olhos e teus traços Tudo que me trouxe amor um dia Tudo que me faz chorar na vida Tudo que me faz pensar nos dias Querer viver tua poesia Querer dançar Me olhar no espelho e escutar O silêncio Buscar e entender os momentos Pra perceber que teus beijos Teu afago Tudo que me trouxe amor um dia Tudo que me faz chorar na vida Amor que dói, amar e anestesia Agora só resta a nostalgia Amor que dói, amar e anestesia Agora só resta a nostalgia Amor que reflete e me remonta a agonia Toda a dor Toda a dor que acumulei das brigas Querer dançar Querer dançar Me olhar no espelho e escutar Amor que dói, amar e anestesia O silêncio Buscar e entender os momentos Pra perceber que teus beijos Teu afago Tudo que reflete e me remonta a agonia Tudo que me trouxe amor um dia Tudo que me faz chorar na vida Amor que dói, amar e anestesia Agora só resta a nostalgia Amor que dói, amar e anestesia 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 A CIDADE NO BRASIL